Deus me diga Deus me faça esquecer aquele amor Faça meus pedaços, por favor Não me deixe assim Deus, eu não sei como tudo aconteceu Foi chuva de verão e se perdeu Em meio areia quente do deserto Deus, eu tenho a vida toda pra viver Perdão, insisto tanto com você Mas este amor eu quero te esquecer Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão morta fora Tire essa dor do meu peito Me ajude a viver Deus, esse amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, me ajude a esquecer Deus, por favor, me ajude agora Põe a paixão morta fora Põe a paixão morta fora Deus, por favor, me ajude a viver Põe a paixão morta fora Tire essa dor do meu peito Deus, por favor, me ajude a viver Deus, esse amor é um perigo É tempestade, é castigo Deus, por favor, me ajude a viver Deus, esse amor é um perigo É tempestade, é castigo